Boa tarde, excelência. Ao cumprimentar, eu já cumprimento os nobres pares, o público que nos honra com a sua presença. Quero aqui, Ralf, de antemão, pedir minhas exclusas, de eu não estar ontem no evento lá, que eu estava acamado e estou meio ruim ainda, não estou legal. Então, com certeza, terá outras oportunidades brilhantes para nós comemorarmos juntos. Também a Karina Bach levou um pouco de Guaíra para aquela cidade sofrida, aquele povo sofrido, os gaúchos. Fez a sua parte, parabenizo pela sua atitude, sua coragem, pela causa a qual você defende de unhas e dentes. Então, fica aqui meus agradecimentos e agradeço de coração a sua emoção que passou para a gente aqui nesse momento. Ao falar lá do Porto 53, excelentíssimo senhor, se me permite, vereador Sandro Borges, eu fiquei dignado com o amadorismo daquela construtora. Não existe amadorismo. É até colocar ela em cheque. Uma porcaria. O que fizeram lá, excelências? Está lá. Um absurdo. Uma casa de 25 metros. Fizeram com o laje, escoraram e não fizeram os terminais na beralda do Eitão da casa para segurar a laje. Só encostaram. Como que a hora que tirar aquelas escoras, com certeza teríamos acidente. O mais incrível que eu acho, eu sei que não é por parte do prefeito, o prefeito jamais aceitaria uma situação dessa. Se ele visse, com certeza ele ia estar indignado, cobrando. O mais que eu acho cabuloso, já vou dizer, é o engenheiro da obra que fiscaliza aqueles trabalhos, que é o engenheiro da prefeitura. Deixar acontecer o que aconteceu. Casinhas de 25 metros. Dez casinhas. Já estavam sendo cobertas depois que os próximos pescadores descobriram a falha do programa, a falha que estava acontecendo lá. Quando nós estivemos lá e o novo vereador Sando tinham descobrido aquelas casas que já tinham coberto e tal, fazendo armação de ferro para ver se ainda era aprovado pelo engenheiro da prefeitura. Então, eu acho que falta de respeito com o ser humano, falta de respeito com o dinheiro público do município. É uma verba importante, 900 mil reais, quase é um milhão de reais, que o prefeito injetou, está injetando lá, para ter uma casa, um abrigo, para dar um conforto àquelas famílias que pescam e, de repente, virá um mondel, uma arapuca, que venha a acontecer algo sinistro. Sem contar, excelência, que fizeram o aterro e não compactaram, está lá rachando as paredes. É um absurdo o que está acontecendo lá. Como falou o vereador Sando, isso é coisa de emissério público. Essas empresas de fundo e quintal têm que parar, eles têm que depositar um cachê. Quando ganhar a licitação, eu falo, eu tenho aqui, se a obra custa, por exemplo, um milhão de reais, eu vou botar 300 mil reais de segurança aqui. Não acontece isso. Chega com o CNPJ limpinho, com o CNPJ zerado, faz um preço bacatela, leva, e aí é o que acontece. Uma obra desse tipo. Mais um agravo que está acontecendo lá. Os pescadores que estão em atividade estão levando a água da cidade com um poço artesiano que a... Sandro, quantos que é o metro cúbico da água lá por segundo, por hora? Sandro, a vazão do poço artesiano lá, que a menina falou lá. É uma vazão extraordinária, quase deu água potável, água mineral, e ainda os pescadores estão levando a água da cidade para tomar, porque já não libera essa água para os pescadores tomarem lá. Então, tem que ter alguma coisa que o prefeito, com certeza, vai estar sabendo o que está acontecendo, eu dei para procurar ele essa semana, e vou relatar o que está acontecendo lá, e vou convidar ele para descer lá, para ver o que está acontecendo. Um desrespeito com o dinheiro público, um desrespeito com os seres humanos, e tem reclamação de mal, as pessoas não estão recebendo quem trabalhou lá. As pessoas estão abandonando porque não estão recebendo. Isso é grave. Para nós, que somos vereadores, somos fiscalizadores, isso é grave. Nós podemos até sofrer uma impunidade por não estar fiscalizando esses atos. Era isso que eu tinha para o... que eu tinha para o que está acontecendo.